Direto dos 61 anos do Hospital Napoleão Mauriano, Hospital da Vida Vai ter vídeo sim, depois da vinheta, vai! Música 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 Vamos lá né, tamo junto, 2023, novo ano, vamos correr Música Música Boa cobertura pra você cara Isso é chover no molhado né Música Atenção galera 100% do percurso liberado Percurso, ok Arbitragem, ok Cronometragem, ok Equipe médica, ok Corredores 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 Em 10 9 8 7 Seis Cinco Quatro Três Dois Um Vamos lá Brasil Boa prova galera Manda a música para a galera DJ Boa prova gente Aê Boa prova Pela Rose Boa prova Boa prova Boa prova Boa prova Valeu Ah 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 Caraca Boa prova Boa prova Boa prova Música 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 Bora do caralho, bora Desculpa Olha, mas que é que tu faz Tu faz Prestigiar o evento aí A luta contra essa doença e Isso é importante E vamos que vamos Esperar a próxima corrida aí Próximo mês Eles conseguem fazer uma meia ainda Boa sorte Música 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 E aí, tá lá. E aí, vai! E aí, firme e forte. Como diz aquele filme dele, combati um bom combate, terminei a corrida, mantive a fé. Vamos lá. Oi! Oi, eu te amo! Parabéns! Tô indo na paz! Tudo top! E aí, valeu! Valeu, garoto! O trecho é pesado. Muita subida. A gente vai chegar. Valeu! Muita subida ali que é bom. Subida ali, meu amigo. Vamos lá, galera. A gente vai chegar lá. Ô, campeão! Estamos juntos! A luta com 74, 22, 23, 23. Vamos à luta, companheiro! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, chegão. Aqui eu sou do habitat natural. Mata do buraquinho. A morada é do rindo. Vamos lá, deixa aqui, vem. Se embora. Mas não pode parar, né? E aí, meu Deus do céu. É pedir pra eu voltar, mas vamos embora. A mente perde aqui pra parar, mas a gente vai. Vamos até o fim. Vamos embora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quantasbas? Vamos lá. Se inscreva no canal. Com essa energia, o Beleguerê tocando e ajudando o novo Camorreão Laureano. É isso aí, é isso aí. Tchau, tchau.